Olá, eu sou o Romar, presidente da cooperativa de laticínios da Tanto Chaves, uma cooperativa aqui do sul do estado, é uma cooperativa que tem uma importância muito grande aqui na região, principalmente na geração de emprego, principalmente nesse momento de economia um pouco incerta que a gente vive. A gente, acho eu que hoje nós temos muita fábrica para pouco leite, é o consumidor não tendo tanta condição de compra, isso vem afetando bastante o mercado, sinto uma falta de maior integração entre os laticínios, talvez, talvez não, com certeza um seminário nesse momento viria muito a ajudar. Acho que se está faltando é justamente a gente sentar, conversar, procurar o melhor caminho para o produtor, para os nossos clientes, para as cooperativas, enfim, para todos nós.